O meu caso, quando eu voltei para o Brasil, pela presidência eu tinha direito a dois carros. Lula pessoalmente me tirou os dois carros presados. Tenho direito, além de funcionar, os quatro que trabalhavam na minha segurança, por medidas pautamares, me tiraram os quatro que trabalhavam na minha segurança. Mas tem uma coisa, o que acontece nos Estados Unidos, nos últimos anos, como o espelho vem acontecendo no Brasil. Eu acredito na eleição de Donald Trump em novembro do coronel de ano. Este é a boa liderança. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 25 de julho de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Bolsonaro caluniou Lula e Alexandre de Moraes. Na verdade caluniou Lula e o Supremo Tribunal Federal inteirinho. Bolsonaro já dá de barato que vai ser preso e por isso ele quer deixar gravado na cabeça das pessoas que ele é uma vítima. O Bolsonaro não está muito preocupado mais com essa prisão. Ele sabe que ele vai ficar numa prisão de luxo, por assim dizer. Ele vai ficar no quartel general do exército em Brasília, onde seguramente os militares vão dar a ele regalias, que vão ter que ser fiscalizadas pelo governo federal, não, pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai ter que fiscalizar a prisão do Bolsonaro para ver se não tem regalias. Mas como ele é ex-militar, é muito provável que, pelo menos inicialmente, ele fique no QG do exército em Brasília. Veja só, essa declaração que ele deu ocorreu durante o comício no Rio Grande do Sul. E essa acusação que ele fez ao Lula é mentirosa. A SECOM diz que regras para ex-presidentes são as mesmas e que antecessor não tem nenhum direito extra aos da lei. O fato é o seguinte, o Bolsonaro não tem direito a carro blindado algum. O ex-presidente Jair Bolsonaro insinuou hoje que Lula e o STF querem facilitar a sua execução. A declaração ocorreu durante um comício em Caxias do Sul ao mencionar o atentado contra Trump. Bolsonaro alegou que Lula teria tirado dele dois carros blindados. A lei, no entanto, não prevê a disponibilização por parte da Presidência da República de automóveis blindados para ex-presidentes. Apenas carros. Além disso, ele disse que, por medidas cautelares, quatro assessores que trabalhavam em sua segurança foram retirados. Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou, no entanto, que Bolsonaro faz uso das nomeações e servidores a que tem direito e dos dois carros, ainda que não sejam blindados. A SECOM afirmou que medidas cautelares são de responsabilidade do Judiciário, que Bolsonaro não tem nenhum direito extra que os outros presidentes não tiveram, como o próprio Lula. Ele não teve carro blindado. Também procurado, o STF não se manifestou sobre as declarações e assessores que atuavam para o ex-mandatário foram alvo de medidas cautelares do Supremo no âmbito de investigações na Corte, impedindo que os investigados, o que inclui Bolsonaro, pudessem se comunicar. Mas ele poderia ter outros. Se ele não quer substituir aqueles que foram presos ou afastados dele, o problema é dele. Após o questionar o que teria ocorrido lá na América do Norte e por que o serviço secreto teria sido tão negligente, ele fez comparação com o que seria a sua situação. E você ouviu toda a locução. Após fazer insinuações sobre sua segurança, Bolsonaro disse ainda que a situação política vai se repetir no Brasil, ele está contando com o Trump e ele acha, reiterou, que o Donald Trump vai impedir que ele seja preso ou soltá-lo. Simplesmente o Trump vai emitir uma ordem de lá dos Estados Unidos e o Judiciário Brasileiro vai ter que obedecer e soltá-lo. Os seguranças a que Bolsonaro faz referência são Sérgio Cordeiro, Max Guilherme, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, que estiveram envolvidos na falsificação do cartão de vacina. Todos eles chegaram a ser presos, mas agora estão soltos, mas o Bolsonaro não pode falar com ele. E então aí o Bolsonaro está realmente querendo vender para os seus seguidores essa tese. Ele não está mais preocupado com a questão da prisão, ele sabe que vai ser preso, ele já deu de barato isso, é impossível ele não ser preso. E ele quer deixar essa versão circulando e aguardar, ele vai ficar contando com o que vai haver se o Donald Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos. Ele teria que intervir no Brasil, sei lá, vai declarar guerra, vai invadir o Brasil para soltar o Bolsonaro. Para soltar o Bolsonaro, realmente não se sabe o que é que ele acredita que vai acontecer, mas seja lá como for, o filho dele chegou a falar que o Trump ia impor sanções às empresas brasileiras para que ele fosse solto. Eu acredito que o empresariado norte-americano aceitasse isso e se fizesse, um país não pode se curvar o outro dessa forma. Os Estados Unidos, durante a eleição de 2022, avisaram o governo Bolsonaro, quando o Biden governava, que se houvesse um golpe que impedisse o Lula de assumir a presidência se ele vencesse a eleição, que os Estados Unidos iam cortar relações com o Brasil, só isso. E isso o Trump pode fazer. Soltem o Bolsonaro ou eu corto relações com o Brasil. Está na possibilidade do Trump fazer isso? Está. O Brasil vai jogar fora a sua Constituição e as suas leis para adotar uma medida ilegal de soltar um condenado? Duvido muito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Música